Música Menos impostos, mais oportunidades para micro e pequenas empresas. Governo fecha acordo com parlamentares para ampliar os limites do simples nacional. E veja também. Produção de grãos para a safra 2010-2011 deve ultrapassar 161 milhões de toneladas. De olho no aumento da produção de café solúvel, o governo abre linha de crédito para o setor. Essa é uma linha rotativa de dois anos de prazo, que certamente fortalecerá o capital de giro dessas indústrias, dando-lhes melhores condições de competitividade. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. Foram quatro anos e meio sem ajustes no Super Simples, um sistema especial de tributação dos pequenos negócios. Agora, o governo fecha acordo com a frente parlamentar mista das micro e pequenas empresas, que vai resultar em uma desoneração de até 6 bilhões de reais aos micro e pequenos empreendedores, entre tributos federais, estaduais e municipais. O setor tem crescido muito e é o que mais gera empregos no país. São mais de 13 milhões de postos de trabalho, o que representa 52% do total. A reportagem é de Carla Vatier. Uma semana depois de lançar a nova política industrial, com incentivos fiscais à inovação tecnológica, desonerações na folha de pagamento e mecanismos de crédito para a indústria e exportadores, agora o foco são as micro e pequenas empresas. O Super Simples, que unifica a arrecadação de oito tributos em apenas um, terá os limites ampliados em 50% para todas as faixas. O teto da Receita Bruta Anual das microempresas passará de R$ 240 mil para R$ 360 mil. Já para as pequenas empresas, o limite sobe de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões. Para os empreendedores individuais, o limite também vai crescer, de R$ 36 mil para R$ 60 mil. O governo abriu ainda a possibilidade de parcelar os débitos em até 60 meses. Antes, só era possível quitar as dívidas à vista. Além disso, quem quiser exportar terá incentivo financeiro, um crédito a mais de R$ 3,6 milhões. A importância da pequena empresa é inegável, porque ela constitui a base da estrutura produtiva brasileira. E nós queremos que a microempresa ou a pequena empresa amplie o seu papel na produção brasileira. E também responda por uma parcela maior da exportação brasileira. E acho que esse programa está habilitando o pequeno empreendedor a se aventurar a fazer mais exportações. Nós queremos também que esse segmento de pequenos empreendedores aumentem o emprego. Com essas medidas, o governo espera que mais empresas façam parte do Super Simples. E as que já estão, se mantenham. Atualmente, mais de 5 milhões de pequenos negócios integram o sistema. Agora, as mudanças seguem para o Congresso Nacional para análise dos parlamentares. Essa iniciativa do nosso governo encaminhar esse projeto de lei complementar ao Congresso Nacional simplifica bastante as nossas ações, porque consolida todo o entendimento que tinha sido feito entre a Frente Parlamentar e o governo federal. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff voltou a reafirmar que o Brasil está preparado para enfrentar a crise financeira internacional e que as medidas anunciadas hoje são fundamentais nesse cenário de turbulência. Estamos preparados para enfrentar nesse aspecto que eu chamaria mais financeiro. Mas o grande enfrentamento da crise não se dá nesse aspecto. O grande enfrentamento da crise é a afirmação do nosso mercado interno, a afirmação das oportunidades que nós mesmos somos capazes de criar aqui dentro do Brasil e, obviamente, também visando a exportação. Nós elevamos à classe média 39,5 milhões de pessoas. E é esse mercado que nós queremos preservar. E aí, o Super Simples e o MEI são instrumentos fundamentais. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou que o governo deve lançar em breve uma política específica para o microcrédito. O Simples Nacional, chamado também de Super Simples, foi criado em julho de 2007. É um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições que facilita a cobrança de impostos. Martinho tem três supermercados em Brasília. Paga os impostos pelo Simples Nacional. Com um faturamento cada vez maior, ele corre o risco de sair desse regime. Mas as novas medidas do governo vão ajudar o pequeno empresário. Eu vou pagar menos impostos, vou poder pagar meus impostos corretamente, contratar mais pessoas e sobreviver melhor na empresa. O Simples Nacional foi criado pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e unifica seis impostos federais e mais ICMS estadual e o Imposto sobre Serviços Municipal. Podem recolher as microempresas com receita bruta anual de R$ 240 mil e as pequenas, com receita bruta anual de até R$ 2 milhões e R$ 400 mil. Em 2007, cerca de 1 milhão e 300 mil empresas aderiram ao Simples Nacional. Hoje, são mais de 5 milhões de micro e pequenos negócios, incluindo 1 milhão e 400 mil empreendedores individuais. O regime permite reduzir a burocracia e simplificar a cobrança dos impostos. É uma opção que a empresa tem, então a grande vantagem é que simplifica o dia a dia da empresa e também diminui a carga tributária. Nas primeiras faixas do Simples, a redução pode chegar, dependendo da folha de pagamento, que é muito desonerada nesse sistema, pode ter uma desoneração próxima a 70% da carga tributária comparada ao lucro presumido. E essas medidas anunciadas hoje pelo governo caminham junto com o recém-lançado Programa Brasil Maior de incentivo à indústria, que integram o Plano de Inovação do Brasil. Quem explica é a jornalista Edla Lula. A ampliação no teto do Simples Nacional é mais uma frente criada pelo governo para acabar com gargalos que impedem o país de crescer. Faz parte de um plano mais amplo, o Plano de Inovação do Brasil, onde estão também, por exemplo, o Brasil Maior para estímulo às indústrias, o Ciências Sem Fronteiras de incentivo à pesquisa e inovação, o Pronotec de formação profissional. Os donos de pequenos e micro negócios já vinham pedindo a ampliação da faixa, porque desde que o Super Simples foi criado, muitas empresas saíram das suas faixas, cresceram e aí se depararam com as dificuldades de ser grande. Muitas delas até fecharam as portas. Essa adaptação, feita agora na lei da micro e pequena empresa, corrige também algumas distorções que impediam os pequenos de crescerem. Parcelamento de débitos e incentivo às exportações. Grande parte dessas empresas são exportadoras e reivindicavam condições especiais para vender suas mercadorias. Agora receberam um teto a mais também para vender para fora. Com essas medidas, o governo quer fazer do Brasil um país mais competitivo e mais blindado para interferências de crises externas. No mês passado, cerca de 15 mil famílias perderam o benefício do programa Bolsa Família porque os filhos faltaram muito às aulas. Ao vivo, a repórter Angélica Coronel tem as informações. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. Para receber o benefício, estudantes até 15 anos devem comprovar 85% de frequência à escola. Estudantes até 17 anos, 75% de frequência. Nós vamos conversar agora com a Ana Lúcia Alonso, que é coordenadora de condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa noite, Ana Lúcia. Essas famílias que tiveram o benefício cortado, o Bolsa Família, elas podem voltar a ter o benefício? O que elas precisam fazer? Veja, o Bolsa Família prevê esse compromisso, tanto das famílias quanto do Estado, em garantir o acesso aos direitos sociais baixos, a educação, saúde, assistência social, e as famílias de garantir que as crianças estejam na escola, que as crianças menores de 7 anos tenham a vacinação em dia e as mulheres tenham o pré-natal feito e acompanhado. Esse compromisso é monitorado bem mestralmente pelo MEC, semestralmente pela saúde, então é importante que as famílias estejam presentes tanto na escola quanto nos postos de saúde ou com os agentes comunitários de saúde para fazer o acompanhamento. O cancelamento do benefício por descumprimento de condicionalidades, ele é um resultado de um processo gradativo que leva em torno de um ano, um ano e meio. É muito importante que as famílias, identificando dificuldades no acesso à educação ou dificuldades no acesso à saúde, vão até a Prefeitura, procurem o gestor do programa Bolsa Família ou assistência social e expliquem a sua situação. A assistência social está preparada para poder atendê-los e se houver uma dificuldade que a família está enfrentando, que vai além das suas próprias forças, ela pode reverter o benefício dela, amparar a família e dar condições para que ela melhore a sua condição de vida e volte a poder acessar a escola, a saúde, entre outros. Agora, se isso acontece pela segunda vez, a família ainda tem, mesmo assim, tem o direito de voltar a receber o benefício? Veja, o ciclo de condicionalidades, ele tem cinco etapas. Primeiro, uma advertência que vai para a família, se houver um novo registro de descumprimento, um bloqueio por 30 dias, num novo registro, uma suspensão por 60 dias, no quarto registro, uma nova suspensão e no quinto registro consecutivo, em menos de 18 meses, é que a família terá o benefício cancelado. Em qualquer motivo desses, a dificuldade da família deve ser observada pelo Estado. Muitas vezes, a criança está com doença, ou ela está com dificuldade de acesso para o transporte escolar, ou não tem vaga para deficiente. O Estado deve e ele tem ferramentas para conseguir atender. É importante que a família procure o município, coloque as suas condições e ela tem uma ferramenta dela, que é o recurso administrativo que a gente chama. A qualquer momento, ela pode ter o benefício revertido e voltar a receber normalmente os seus direitos. Ela tem um prazo para entrar com esse encaminhamento? A cada repercussão de condicionalidade que acontece bimestralmente, ela tem até dois meses para fazer esse recurso, ter a reversão do benefício e não ter prejuízo no seu recurso financeiro. O sistema de condicionalidade disponibilizado pelo MDS, aos gestores municipais, coordena tanto os dados do cadastro, quanto as informações dos beneficiários, quanto os dados da educação, da saúde e da assistência social, de forma que ele pode planejar, tanto a identificação das vulnerabilidades do seu município, quanto as ações para melhorar a condição dessas famílias. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio, Débora. A produção de grãos no Brasil para a safra 2010-2011 deve ultrapassar 161 milhões de toneladas. Os números são da Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com a Conab, a produção continua batendo recorde, com o aumento de cerca de 12 milhões de toneladas a mais que a safra passada, que chegou a 149 milhões de toneladas. Soja, milho, algodão, feijão e arroz foram os principais responsáveis pelo crescimento da safra, ao lado da boa influência do clima. E um levantamento do IBGE, também divulgado hoje, prevê em julho uma produção de mais de 158 milhões de toneladas. Uma safra 6,2% maior que a safra recorde de 2010, que chegou a 149 milhões de toneladas. Ainda de acordo com o IBGE, a área a ser colhida este ano é de quase 49 milhões de hectares. A Polícia Federal realizou hoje a Operação Voucher para desarticular um esquema ilegal de desvio de recursos de convênios do Ministério do Turismo. Mais de 30 pessoas foram presas. As investigações começaram com base em informações do Tribunal de Contas da União, que identificou indícios de irregularidades em um convênio firmado pelo Ministério do Turismo com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável, IBRAZI, com sede em São Paulo. O valor do contrato era de R$ 4,4 milhões para o período de dezembro de 2009 a setembro de 2011. Previa a qualificação profissional, mas os cursos que deveriam ocorrer no Amapá nunca foram realizados. As investigações da Operação Voucher continuam, devem ser concluídas no prazo de 30 dias e seguem sob segredo de justiça. Por isso, a maioria dos nomes dos presos ainda não foi divulgada. Além das prisões, a principal apreensão foi feita na casa do diretor do IBRAZI, em São Paulo, onde a polícia encontrou R$ 610 mil em espécie. Entre os presos estão o secretário executivo do Ministério do Turismo, Frederico Silva da Costa, o secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, Colbert Martins, além de empresários, diretores e funcionários do IBRAZI. De acordo com a Polícia Federal, os recursos liberados pelo Ministério do Turismo iam direto para o IBRAZI, que fraudava licitações com várias empresas fictícias e outras pertencentes ao grupo que não cumpriam o previsto no convênio. O esquema envolvia, então, ele envolveu três estados, Amapá, Distrito Federal e São Paulo. Então, hoje, cerca de 200 policiais cumpriram 19 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de prisão temporária e 7 mandados de busca nesses três estados. Até o momento, nós temos a confirmação do cumprimento de 33 prisões e todos os mandados de busca foram realizados. Os presos, aqueles que foram presos preventivamente, por determinação judicial, eles serão conduzidos para a Amapá. Os que foram presos temporariamente permanecerão nas suas cidades onde foram presos. Os envolvidos devem ser indiciados pelos crimes de fraude em licitação, estelionato qualificado, falsidade e peculato, que é quando um funcionário público usa a função para desviar recursos em benefício próprio ou de terceiros. Em audiência hoje na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda disse que o Brasil está preparado para enfrentar o agravamento da crise econômica internacional. O repórter Paulo La Salve acompanhou o discurso de Guido Mantega e tem as informações ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que a crise econômica internacional mudou de perfil, mas o Brasil continua preparado para enfrentá-la. Com a economia dos Estados Unidos derrapando, o Japão em recessão, e países como Espanha, Portugal, Grécia e Itália sendo socorridos pelo Banco Central Europeu, o mundo se arrepia com o retorno da crise econômica internacional. E agora a crise, segundo o ministro da Fazenda, passou do sistema financeiro para os países que estão cada vez mais endividados. Ela pode se agravar ou se manter como está durante anos, de acordo com Guido Mantega. Nos dois casos, o Brasil está protegido pelos seguintes motivos. O Plano Brasil Maior, que prevê redução de impostos, incentivos à indústria nacional e às exportações. Um mercado interno com forte poder de consumo. Reservas internacionais de 347 bilhões de dólares. Dinheiro que pode ser utilizado como crédito na economia do país. E a diminuição dos gastos do governo. Estaremos controlando gastos, aumento de gastos. Nós fizemos um contingenciamento forte e nós gostaríamos que os demais poderes nos ajudassem não fazendo propostas que aumentem gastos nesse momento, de modo a mantermos um fiscal forte. O Brasil está hoje bem preparado para suportar até um agravamento da crise. Mantega também defendeu o deslocamento do mercado interno brasileiro do resto do mundo por meio da valorização da produção nacional e da indústria através de planos como o Brasil Maior. Isso evitaria na visão de Mantega uma contaminação externa. Mas o ministro não descartou novas medidas. Se for necessário, nós temos as condições de tomar medidas e nós vamos convidar o parlamento que nos ajude a moldar essas medidas e fazê-las em conjunto. Paulo, o ministro da Ciência e Tecnologia, Luíso Mercadante, também participou da audiência? Sim, Débora. Ele também esteve aqui no Congresso Nacional e defendeu a valorização do mercado interno e da indústria brasileira. O ministro, Luíso Mercadante, deu um exemplo dessa valorização. Ao invés do governo brasileiro continuar comprando fardas para o exército da China, já existe a decisão de começar a comprá-las de produtores nacionais. A presidenta Dilma Rousseff também falou hoje sobre a crise econômica internacional. Dilma Rousseff disse que os países em desenvolvimento como o Brasil precisam se proteger da chamada desvalorização produtiva, que é quando os países desenvolvidos desvalorizam artificialmente suas moedas para se tornarem mais competitivos na hora de exportar seus produtos. O governo está, diante da conjuntura que nós estamos vivendo, está atento e tem tomado todas as providências necessárias para fortalecer a nossa economia, para estimular a atividade produtiva, para preservar a criação de empregos e não se afastar um milímetro sequer de seu modelo de desenvolvimento com estabilidade, com distribuição de renda, com inclusão social e com ampliação das oportunidades para as pequenas e microempresas do nosso país. Candidatos a bolsas de estudo oferecidas pelo programa Universidade para Todos neste segundo semestre têm até amanhã para manifestar interesse em participar da lista de espera. Podem pedir inclusão na lista os estudantes não pré-selecionados nas chamadas regulares ou pré-selecionados em cursos sem formação de turma. A lista com os nomes dos aprovados será divulgada em 15 de agosto com comprovação de documentos e matrícula até 19 de agosto. Todos os detalhes estão na página eletrônica do MEC. O Brasil é hoje o maior produtor mundial de café e ocupa o segundo lugar no ranking de consumo. Mas quando se trata de café solúvel, o consumo e a produção ainda são pequenos. Para aumentar a produção desse tipo de café, o governo abriu uma linha de crédito. Quente, encorpado, pode ser saboreado acompanhado de iguarias ou com chantilly, chocolate, leite ou em pequenas porções ao longo do dia e até mesmo gelado. Com toda essa versatilidade, o café é preferência nacional e cada um tem a sua maneira de apreciar. Tomo café todos os dias e eu hoje prefiro o meu expresso puro. Tomo ele puro porque depois que a gente aprende a tomar café especial, a gente começa a aprender a ver a doçura do café, a sentir a acidez, o amargor do café. Tem vários blends, vários tipos de café, então dependendo do café, é o gosto do maquiato, às vezes, com um pouco de leite, porque aí quando o café é um pouco mais amargo, ele compensa esse amargor. Com leite. Sempre? Sempre. Não é à toa que o Brasil é o maior produtor mundial de café com 50 milhões de sacas por ano e também o maior exportador com 35 milhões de sacas. O país ocupa o segundo lugar no consumo mundial. A bebida tem a cara do Brasil, mas o café solúvel ainda não caiu no gosto popular. A demanda é pouca, é mínima. Não tem consumo e não tem hábito. Até a questão de cultura, não há. Essa é a necessidade. Existem pessoas que realmente consomem, caputino, enfim, mas aqui a princípio não. Mas não é só o consumo de café solúvel que é pequeno no país. A produção também das 50 milhões de sacas produzidas por ano, apenas 4 milhões de café solúvel. Para estimular a produção de café solúvel no Brasil, o governo abriu uma linha especial de crédito. Dessa forma, nós estamos criando uma linha de crédito de 150 milhões de reais com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafieira para que a indústria do solúvel possa se financiar em melhores condições, a taxa de juros de 7,5%. Essa é uma linha rotativa de dois anos de prazo que certamente fortalecerá o capital de giro dessas indústrias, dando-lhes melhores condições de competitividade. E a segunda conferência LGBT vai ser de 15 a 18 de dezembro em Brasília. O evento é organizado pela Secretaria de Direitos Humanos e pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Mais de 600 delegados eleitos nos encontros municipais e estaduais devem participar dos debates. O tema da conferência deste ano, escolhido pelos movimentos sociais, é por um Brasil livre de pobreza e da discriminação. A ideia é que a homofobia é mais perversa contra os pobres, porque eles têm menos acesso à informação e a serviços especializados. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.